É na minha escola que aprendo o significado destas palavras. Porque a escola também é a nossa casa. Ajuda-nos a construí-la. Gala de Beneficência 10 anos do Colégio Miraflores. Com Bachard, Nhonho Ofa, Saralhinho, Dani Lobo e Dino de Santiago. Sábado, dia 8 de novembro, na Assembleia Nacional. A venda dos bilhetes reverte para as crianças carenciadas do Centro Educativo Miraflores. Participe! Participe!